Tudo que Deus me mostrar, que o anjo Raziel tem três anjos que andam comigo, que me diz a vida das pessoas e trazem recados de Deus, mensageiros para as pessoas, que é o anjo Raziel, Raquel e Reiel. Eu vou estar entregando o lenço das revelações, Deus me deu um manto de anjo, vem, escreve no lenço um recado para você, você vai também te revelar nas fotos, nas chaves, vou fazer também a mesa das revelações, então não perca, venha. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, você sabe o que acontece quando você pega um compromido de gadernal, gadernal, é o compromido para doido, e regra, e planta ele, e regra ele com café, no mínimo as 20 vezes ao dia, no final dos 60 dias, talvez até 30 dias, dependendo da terra que você plantar, vai nascer um falso profeta, igual esse cidadão aqui. Quando eu estive com Jesus, eu estive ali com o mestre, eu vi o mestre face a face, e eu já era consagrado apóstolo, e eu me lembro que Jesus me disse assim, de agora em diante, tu és um apóstolo, enviado por mim, e eu disse, mas Senhor Jesus, eu já sou consagrado apóstolo, na minha ignorância. Jesus não sabia que ele era apóstolo, e ao mesmo tempo, fazendo ele lembrar que ele era apóstolo. E ele me fez lembrar de uma passagem de Paulo, onde Paulo vai dizer assim, não sou eu apóstolo? Não vi eu a Jesus Cristo? Aí Jesus me disse, sim, mas agora você é testemunha da minha ressurreição, eu te envio como apóstolo, agora você é um apóstolo. E eu disse, mas Senhor Jesus, eu já sou consagrado apóstolo, eu já fui ungido por um homem de Deus, e os sinais do apostolado já se cumpriram no meu ministério. E aí Jesus me explicou. Eu acho que não, cara, porque um dos é morrer, e ele está vivo ainda, não existe apóstolo vivo, meus amigos. que eu era agora testemunha da ressurreição dele, que eu tinha visto, e por isso agora eu tinha a missão de levar o evangelho dele para as nações. Mas eu já levava o evangelho de Jesus. Mas Jesus queria que eu explicasse para as pessoas o que ele tinha explicado sobre o evangelho. Jesus queria que eu ensinasse para as pessoas a profundidade que é o evangelho. Meu Deus do céu, cara, não dá, velho. Esse cidadão é o mesmo que conseguiu uma pena do anjo Gabriel. Quem lembra? Olha o vídeo aqui. Se você anseia viver e ver agora a criativa valência maranja, venha para o santuário e o Espírito Santo receber sua pena genical. Olha que pena linda, profética, bela. Essa pena veio de um anjo específico chamado Ariel. Ah, não é o Gabriel, é o Ariel. O anjo Ariel deixou a pena cair, cara. Que é um anjo muito precioso que anda, que trabalha aqui com a gente no santuário do Espírito Santo. É interessante, né? O anjo Ariel é empregado na igreja dele, cara. Trabalha com ele lá, velho. Se você quer mistério, então faz mistério mesmo. Se você quer ver e viver o mundo espiritual, venha para cá. Porque aqui a cura é definitiva, a libertação é definitiva, o tratamento espiritual é definitivo. Se você quer viver depois, se você nunca viveu, se você quer experimentar a glória de Deus em alto nível, venha para o santuário do Espírito Santo. Meu Deus do céu, cara. O pior é que ele mesmo quase ri, cara. Não consegue nem disfarçar a vontade de rir. É claro, o cara está com a pena de pato na mão, velho. Pelo amor de Deus. É isso aí que dá, cara. Você plantar um comprimido de gadernal e regrar com café, vai sair isso aí. Agora você pegar um comprimido de gadernal, esfarelar ele, junto com rivotril e regrar café, vai nascer esse nível aqui de falso profeta. Dá uma olhada. Isso é forte. Eu estou transferindo a unção que eu tenho. Você vai separar uma oferta de 500 reais, vai entrar em contato com o pastor e eu vou transferir. Repare que ele já tem cara de rivotril. Dá uma olhada. Esta unção das mãos de José para você. Você vai separar uma oferta de 500 reais. Você vai separar essa oferta. E o pastor vai transferir esta unção que Deus me entregou aqui em cima desse monte, que é o monte de Guaianazes. Eu estou 1.382, 83, se não me engano. Eu estou tudo decidindo esse monte aqui. Eu vou bater esse ano na hora. 1.300. Já começou mentindo, né, cara? O cara está no monte. Ele mora ali, então. Quer dizer, 1.300. O ano tem 365 dias. Quantos anos esse cara está no monte, cara? Mas vai mentir com o rivotril e gadernal para lá, cara. Meu Deus do céu. Vou bater esse ano também na oração. Recebi muitas coisas espirituais. E eu quero transferir esta unção porque eu tenho um projeto para me fazer. E eu preciso de condição financeira. Ah, olha só, interessante, né? O Deus que ele serve é tão poderoso para abençoar você, mas a benção para ele vai através de você. Já que o Deus é tão poderoso e tem um projeto para a vida dele, ele tem que fazer esse projeto acontecer. Por que a benção não vai direto para ele, né? Isso da onde eu vi, meus amigos, se chama preguiça. Vagabundo. É mais ou menos por aí. Você que é empresário. Você que a sua empresa está travada. Você que as suas vendas caiu. Você que a sua vida está travada. Eu também faço atendimento, pastoral. Eu estou preparado aqui nessa mata aqui. Preparado na área de libertação. E eu quero abençoar... Ó, o rivotril fez efeito com o gadernal. A sua vida trabalha com o anjo Gabriel. Ele está aqui comigo, do meu lado aqui. O outro lá é o anjo Ariel, né? Deixou a pena para ele. Esse aqui já é o Gabriel. Está aí do lado dele, cara. Está igual o pastor da Quadrangular lá. Já está conversando com caveira. E esse aqui está com o anjo Gabriel. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Então, eu estou começando hoje 40 dias de geração. 40. 40 dias. E eu quero transferir a unção das mãos de José. E Deus falou comigo ontem. Transferência de unção por apenas 500 reais. Está na promoção, meus amigos. Dá um quinhentão para ele aí que ele transfere a unção de vagabundo. Vai, foi! Espírito maligno! Estelionatário da fé. Em outras palavras, é isso. E Deus falou comigo ontem. Assim, Deus dos judeus. Falou comigo. Estou seguindo o ensinamento. Você precisa transferir a unção. Pede a oferta e transfere a unção. Quinhentão. Manda quinhentão que ele vai transferir a unção. Unção. De sobreviver na mata fechada. Cara, olha. Vocês acham. Tem muita gente que pede para mim reagir esses vídeos aqui. E eu acabo não reagindo. Por quê? Porque para muitos, esses aí são os falsos profetas. Que no meu ponto de vista, não deixa de ser também. Mas isso aí, cara, é a escória do falso profeta. Verdadeiros miseráveis da fé, em outras palavras. Porque falso profeta, tem gente que eu recebo alguns que pedem envio e defendem. E acabam defendendo aí outros que estão na mídia, que têm sucesso. Mas todos fazem parte do mesmo pacote. Para você entender, David Leonardo, por exemplo, é um falso profeta. É mais, eu tenho ele mais como psicólogo do que um verdadeiro pastor, líder espiritual. A qual ele diz ser e prega o seu sermão. Se ele se assumisse como psicólogo palestrante, aí eu dava até moral. Mas não deixa de ser um falso profeta. Não prega sobre o confronto da carne. Massageia a ego o tempo todo. Para mim é um psicólogo. E falso profeta, quando se diz um pastor responsável em pregar o evangelho. Não prega nada, cara. Falso profeta, ao mesmo nível desses dois aí que a gente viu no começo do vídeo. E assim vem os demais. O próprio Sales, né? Que é um outro grande falso profeta. Um verdadeiro 7-1 da fé, cara. Aí vamos para outra escalão. R.R. Soares. Um cara comprometido com a teologia da prosperidade. Inclusive já falamos muito dele aqui. Que não deixa de ser um verdadeiro falso profeta da atualidade. Que engana, né? Com as suas mensagens simples e humilde. Mas o cara quer grana. O fundo, no fundo, é dinheiro. Igual esse desesperado aí que foi para a floresta. E o outro que conseguiu a pena do anjo Ariel. Aí o Silas Malafaia, Zai. Silas Malafaia, falso profeta também. Comprometido com politicagem. E usa a igreja e a sua influência para fazer politicagem. Mas tem quem acredite que ele é homem de Deus. Mas não passa de um 7-1 verdadeiro falso profeta também. Do mesmo nível desses outros dois aí que eu comecei o vídeo. Pior ainda, né? Porque o Silas se coloca como defensor da igreja brasileira. Da família. Dos bons costumes. E usa isso com a teologia da prosperidade. E faz a sua politicagem para se manter como influência. E no poder. Ah, mas é necessário. Você acha mesmo que a igreja de Cristo precisa de um cara igual o Silas Malafaia? Pelo amor de Deus, meus amigos. Dá licença. E por aí vai. É de René, né? O É de René é outro falso profeta. Comprometido o tempo todo com a teologia liberal. Agenor Duque. O rei da boiada do chapeludo. Valdemiro Santiago. Outro falso profeta. É de Macedo. E por aí vai, cara. Até Marcos Feliciano. Falso profeta. Um verdadeiro contador de histórias 7-1. Que ganhou a vida. Ganhou relevância contando as histórias bíblicas. Mas com o objetivo de colocar a mão no seu bolso e sobreviver em cima disso. Enganando, em outras palavras, o povo com a fé. E no final se tornaram esses homens poderosos, né? Todos esses são, pra mim, iguais. Estão no mesmo pacote. Talvez num nível mais elevado. Porque tiveram sucesso. Que esses dois aí que eu mostrei no começo do vídeo. Já não tiveram a mesma oportunidade. Estão aí na luta, né? Enganando um em outro. Tirando dinheiro um do outro. E no final das contas, eles conseguem. Porque tem o povo incalto que cai. Acha que o cara tá 1.300 dias no monte orando. Então ele merece a minha confiança. E infelizmente o povo acaba não pensando, né? Pelo lado racional. Vai pelo sentimento sentimental. A necessidade. O momento crítico da vida que está passando. E entra nessas barcas furadas aí. E no final acabam se decepcionando. E às vezes até culpando Deus. É lamentável. Em tempos aonde a fé é frequentemente manipulada por esses homens. É quase que o imperativo que você, eu, venhamos estar bem fundamentados. Abalizados biblicamente. Para estarmos atentos aos ensinos que Cristo deixou para não sermos enganados. Em outras palavras, resumindo pra você. Usarmos o discernimento. E discernir as coisas não é pelo emocional. Pra discernir você tem que ir pelo racional na maioria das vezes. Aonde você acaba percebendo que tem coisa errada ali. E que às vezes o que você está ouvindo não passa de um arapuca pra você ser pego. Simplesmente pra fortalecer um ser humano totalmente descompromissado com aquilo que você pensou que ele era. A vigilância, meus amigos, o discernimento, a vigilância, ela é a prática do amor. São as nossas melhores defesas contra esses enganos espirituais aí que acaba pegando muitos desavisados pelo caminho. O falso profeta, tanto ontem, tempos atrás, como nos dias de hoje, sempre vem mostrando uma face, uma aparência sedutora, tentadora e acaba enganando. Mas se você der uma olhada pela razão, você vai descobrir que ali está cheio, minado de hipocrisia, engano. E o pior de tudo é que eles amam se esconder por trás da Bíblia, da palavra. E Cristo deixou uma das maneiras, né, pra analisar, pra nós nos defendermos, que é vendo os frutos. Quais são os frutos? Um deles ali, o fruto dele é guardar a pena do anjo Ariel. O outro é estar no monte com o anjo Gabriel. Se você olhar o que diz Mateus, deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus 7, 15 e 20 vai dizer assim, ó. Acautelaivos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado em ovelhas. Como que se fosse uma ovelha, né? Que até costumo dizer aqui que esses falsos pastores aí são pastores lobificados, né? São ovelhas lobificadas, que aparentemente tem uma cara de ovelha, mas no fundo é um lobo. E tem os trejeitos, mas ai, o cara é uma ovelha, ele tem os trejeitos. Sim, o lobo que é criado no meio de ovelha, ele pega os trejeitos das ovelhas. E a ovelha que é criada no meio de lobos, também vai pegar os trejeitos de lobo. É assim que funciona. Enganam. E Jesus está dizendo o seguinte, Acautelaivos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado em ovelhas, Mas por dentro são lobos roubadores, pelos seus frutos os conhecerei. É pelo fruto. Qual é o fruto dessa turma aí? Massajadores de egos. E não passam disso na maioria das vezes. A verdade é que precisamos estar atentos. Com quem fala em nome de Deus, com quem prega, com quem diz que consagra a vida. Temos que estar atentos sim. Porque se você for olhar diariamente, principalmente na internet, É um bombardeio todos os dias. Por mensageiros, mensagens que são faladas, que se dizem nem de Deus, que se dizem evangélicos. E no fundo, meus amigos, são verdadeiros trapaceiros. Pare com essa palhaçada de que precisa ter o aval, a palavra de alguém para que a tua vida seja abençoada. Tenha comunicação direto com ele e o resto é resto, meus amigos. Encerro por aqui, para vocês que mandaram esses vídeos. Os dois primeiros, né? Agradeço. E eu prometo aí que uma vez e outra na semana eu vou tentar reagir a essas picaretagens aí. Até porque se você tem um mínimo de discernimento, basta você ver a cara do sujeito. Você vai ver que é uma verdadeira picaretagem, pilantragem da fé. Mas estão aí enganando-se. Infelizmente, tem muitas pessoas que caem. Que Deus guarde e proteja você e eu. E que nós possamos seguir buscando uma vida mais próxima de Deus com discernimento para não sermos enganados. Não se empolgue que o cara é famoso, tem grana, tem dinheiro. Não entre em qualquer discurso somente pela aparência. Analise com cuidado. E depois não venha dizer que eu não avisei. Se você concorda comigo, deixe seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixe o seu joinha, que é importante. Me segue lá nas demais redes sociais. E esse é o canal Falasar. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. Pelo menos tentando fazer um mundo melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.